Não fala orçamento não, gente, que ano passado eu fui falar de orçamento, obrigada, espontâneos, amo espontaneidade Ano passado eu fui falar de orçamento, que meu vestido comprava a RedeTV, fui processada Mas de verdade, esse ano, do jeito que a Globo tá, esse vestido compra a Globo, tá? Quer ganhar sua Globo? Arrasta pra cima, adquire a sua É só apontar sua câmera, porque R-code você tá saindo do roteiro, né, Tatá? A gente não tinha combinado isso, você tá... Amor, não faz a Fiuk, não, por favor Não faz essa polêmica não, querida, tá acompanhando? Vamos sim